Assim como uma festa, Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo, 3539-4950. Visite o nosso site, festaslaurashow.com.br Ligue agora mesmo, 3539-4950. Ligue agora mesmo, 3539-4950. Esse dia é todo dedicado pra você, vamos festejar com alegria. Tudo que é bonito hoje vai acontecer, todos os seus sonhos, fantasias. Beijos da mamãe, beijos do papai e dos amiguinhos da escola. Beijos da fofó, beijos do fofô e de todo mundo que te adora. Parabéns, parabéns, nesse seu aniversário eu vou dizer... A vida é uma festa. Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo, 3539-4950. Visite o nosso site, festaslaurashow.com.br